Eu sou Antônio José Castelo Branco Medeiros, mais conhecido como Antônio José Medeiros. Eu nasci em 16 de maio de 1950 em Teresina, capital do Piauí. Na realidade, a minha família é de uma cidade à beira do rio Parnaíba, a 60 quilômetros ao norte de Teresina. Mas a minha mãe teve problemas na gestação e na gravidez, aí achou mais prudente para o conselho médico e fazer o parto em Teresina de forma que eu sou um unionense, é o nome da minha cidade, teresinense, ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que eu viajei de vapor, a primeira e última, porque eu fui de união pelo rio Parnaíba, na barriga da minha mãe, e 15 dias depois voltei numa redezinha de neném, também pelo rio Parnaíba, na época ainda tinha a navegação a vapor. Eu, a minha mãe, era professora, era a professora, foi diretora da escola, e meu pai, comerciante. A minha família, a família Medeiros, desde 1945, era uma das famílias que liderava a política em união, através da UDN, que depois evoluiu para a Arena, para o PDS, para o PFL, e ainda hoje, os meus primos lideram o DEM, lá na minha cidade e no Piauí. Mas, eu tive o privilégio na educação, numa cidade do interior do Piauí, em 1954, tinha Jardim da Infância, num colégio de Freiras. Então, eu fiz pré-escola, comecei a estudar com quatro anos de idade. Com dez anos de idade, eu fui para a Teresina, para o seminário, iria ser padre. E isso foi fundamental para a minha formação intelectual, para a minha formação moral e para a minha formação política. Porque eu tive muita sorte, comecei essa formação no início dos anos 60, justamente quando estava acontecendo o Conselho Vaticano II. O Papa João XXIII tinha sido eleito em 1958, de forma que eu fui formado nesse clima de uma igreja aberta, do chamado ajornamento da igreja. E era muito forte a questão da doutrina social da igreja. Duas encíclicas do Papa João XXIII, que nós estudamos como alunos do ginásio. A Mater et Magistra, em que se falava em reforma agrária, por exemplo, e a Paixão Internes, a Paz na Terra. Depois, veio a encíclica do Papa Paulo VI, Populorum Progressum, o desenvolvimento dos povos. E tudo isso fez parte da formação que o foco era a opção pelos mais pobres. Ainda não se usava a expressão opção preferencial pelos pobres, mas já se usava a expressão opção pelos pobres e pelos que sofrem. Então, eu fui educado como adolescente, como jovem, nesta situação. Não participava da política, portanto, através da minha família. Era um engajamento mais social. Nós organizamos um grêmio estudantil no seminário, que a gente estudava no próprio seminário. Eu fui presidente deste grêmio, participei da União Piauiense dos Estudantes Secundaristas em 1963 e 1964. Não tinha muita consciência dessa briga direita, esquerda. Era mais democracia, solidariedade. Quando houve o golpe em 1964, eu tinha 14 anos. E achei que o Brasil estava sendo livre do comunismo. E comecei a minha politização, por incrível que pareça, aí. Porque um mês depois, começaram a ser presos padres, a ser presos advogados que trabalhavam com os sindicatos de trabalhadores rurais, orientados pelo bispo, Dom Avelá, Brandão Vilela, e os próprios presidentes de sindicatos de trabalhadores rurais, alguns da minha cidade, de União, de Miguel Alves, que eu conhecia. E eu comecei a me questionar. Que movimento é esse que diz que é para perseguir comunistas e está perseguindo aos cristãos? Foi a minha primeira maneira de começar a ter um posicionamento crítico em relação a 64, ao movimento de 64. Em 1966, eu saí do seminário e fui terminar o curso científico em 67 no Colégio dos Padres Jesuítas em Teresina, o terceiro ano científico. Nesse ano, foi a eleição indireta do Marechal Costa e Silva. E eu e outro colega, chamado Adilão Pinto, mandamos fazer um panfletinho no jornal da Arquidiocese que dizia, abaixa a ditadura, eleições diretas para presidente. Em 1967. E nós colocamos naquela época, a foto era um clichê. Nós colocamos o clichê de cabeça para baixo. Era conhecidíssimo o clichê do jornal da igreja. Foram lá, o gráfico disse quem tinha pedido para fazer, ele fez de graça para nós. E eu fui detido, tanto eu como o Adilão. O Adilão já tinha 18 anos, ficou preso três dias. Eu fui detido apenas para ser ouvido. Mas já me considerava, nesse momento, uma pessoa de esquerda. Já tinha começado a ouvir falar em socialismo. Me chamava, me considerava de esquerda católica. A esquerda católica. Como na época mesmo da Juque, eu era ainda secundarista e estava no seminário, e depois de 64, tinha se desestruturado o movimento, eu não participei de nenhuma organização de esquerda. Pela minha formação, o meu caminho natural teria sido a AP. Mas eu não cheguei a participar. Era um grupo, assim, que tinha muita... em torno de professores da Faculdade Católica de Filosofia, para o padre Raimundo José, o professor Diogo, que tínhamos muita identificação com o Dom Helder Câmara, com o Dom Fragoso, o bispo de Crateus. E, em 1900, fazíamos um trabalho junto com o MEB, o Movimento de Educação de Base. Conhecíamos o Paulo Freire, todos éramos leitores e praticantes da educação com conscientização. organizamos turmas de alfabetização nesse método. Eu, como aluno do ensino secundário, e participava ativamente da igreja, era mais em paróquias dos bairros pobres. Em 68, eu comecei a universidade. Como nós não tínhamos ainda a Universidade Federal do Piauí. Era a Faculdade Católica de Filosofia, e eu queria fazer Pedagogia ou Ciências Sociais. E não tinha esses cursos lá em Teresina. E eu não queria estudar fora. Então, eu fiz licenciatura em Filosofia. Mas, se discutia muito Pedagogia, se discutia muito Ciências Sociais, e eu comecei a participar do Diretório Acadêmico da Faculdade Católica de Filosofia. Foi a época de 68. Movimento de juventude estudantil no mundo todo, no Brasil. Vladimir Palmeira era muito conhecido. Era a liderança mais, de maior projeção naquela época. Era o Vladimir, com a passeata dos 100 mil. Era conhecido também o Zé Bisseu. Um pouco o Luiz Travassos. Essas três nomes eram conhecidos. E nós fomos convidados a participar do Congresso da UNE. Através do DCE da Universidade Federal do Ceará, colega Pedro Albuqueque, que era do... depois foi até do PCdoB. Eu não sabia da existência de partidos clandestinos. E nos convidou. Foi com um companheiro do Rio de Janeiro, que se apresentava como Ernesto. depois eu o conheci, na fundação do PT, 12 anos depois. Era o Silvion Allen, ligado ao Vladimir Palmeira, que até faleceu num desastre entre Pernambuco e Pernambuco. Foi uma emoção quando nós nos encontramos depois de 68. Silvio Trento. É. Silvio... Silvio Carson Allen, se não me engano. Allen é o último nome dele. Então, nós fizemos a Assembleia e eu fui eleito delegado para o Congresso da UNE em Ibiúna. Então, eu participei do Congresso da UNE em Ibiúna. Ela é engraçada, porque tinha todo um ritual. Tinha uma fichazinha cortada que a pessoa que ia ser o ponto para mim, São José dos Campos, ia estar com a outra parte daquele retângulo. e eu ia chegar num determinado bar, uma pessoa estaria fumando um charuto e com o relógio no braço direito. E eu perguntaria que horas você quer... que horas são? E ele responderia que horas você quer que seja? Era a pessoa que estava me esperando para me levar lá para o local do Congresso. Isso não precisou funcionar, porque quando eu cheguei lá, quem estava sendo o ponto era o João de Paula, presidente do DCE da Universidade Federal do Ceará, que eu conhecia. Aí nós fomos para o Krusk. Quando chegou lá, o motorista falando Ei, estudante, vai sair outro carro lá para o aparelho. Gritando, esse Congresso não é clandestino de jeito nenhum. Se falando assim, fomos lá para o aparelho 1, depois fomos para o aparelho 2, que era lá onde tinha o Congresso. Chegamos lá já ao anoitecer. Dormimos lá com aqueles cobertores todos. Quando foi de manhã cedo, passamos a noite brigando por credenciamento de delegados. Quando foi de manhã cedo, eu me lembro, acordei o Zé de Seu gritando assim bem alto. Pessoal, muita calma, a polícia está aí. Quando o Zé de Seu acabou de falar isso, foram aquelas rajadas de metralhadora para cima. Eles atiraram para cima e aquela gritaria em fila, mão na cabeça, em fila, mão na cabeça. cada um pegou a sua mochila e fomos em fila todos presos. fomos levados para o presídio tiradense. Caminhamos uns cinco quilômetros até chegar na estrada onde estavam os ônibus, os carros para transportar. E engraçado que nós fomos cantando para não dizer que não falei de flores do Geraldo Brandé. Soldado de um lado e do outro da vereda e os estudantes cantando a dar soldados armados de armas ou não, todos eles perdidos de arma na mão. E nós já tínhamos não tínhamos tido o AI-5. Isso foi em outubro de 1968. O AI-5 foi em dezembro, que agora está sendo lembrado aí pelo filho do Bolsonaro. Lá nós passamos oito dias presos. Fomos todos interrogados, devidamente fechados, fotografados. Com oito dias foram quatro ônibus fretados aí pelo governo Abreu Sodré com as delegações do Nordeste para Recife e nos deixar em Recife. De lá, cada um se virava. Nós só chegamos lá dois ônibus. Porque o pessoal que tinha já engajamento em organizações de esquerda é o foi saindo, foi ficando. Eu não tinha organização nenhuma, fui até Recife e de lá pela primeira vez viajei de avião na minha vida, porque o dinheiro que eu tinha recolhido lá dos colegas e estudantes para voltar de ônibus daqui de São Paulo eu usei para chegar mais cedo em casa. Tem uma parte antes. Quando eu fui eleito delegado nós tivemos um congresso regional da UNE em Fortaleza. Eu fui primeiro para o congresso regional. Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento da existência de partidos de esquerda clandestinos. porque como eu tive uma participação ativa, muita gente me abordou. Inclusive me deu o documento do PCB, do PCdoB, dos trotsquistas, que depois eu fui conhecer todos convivendo, alguns ainda no governo infantil, outros depois em assessoria popular ou mesmo no PT. Então teve esse congresso regional em Fortaleza antes do congresso nacional e desse fato da prisão que eu falei. Você continuava fazendo sua formação religiosa, você se não vinculava a... Continuava participado da igreja, as atividades da diocese... Mas ainda como seminário você já tinha a estratégia de ser padre? Não, eu não era mais seminarista. Eu já tinha deixado o seminário, mas participava de atividades não só a prática religiosa, de missa, etc., mas de reuniões, das comissões de ocesanas. Eu continuava. Você não chegou a ser o seminário? Não, não, não. Eu só fiz até o final do seminário menor chamado. Final do ensino médio. Só até o final do ensino médio. O... Com essa... Com esse fato da... da prisão, eu fiquei conhecido como subversivo. Então, uma vez, o... houve uma pichação em Teresina, que de fato eu nem participei, era mais um grupo de secundaristas ligado à AP, mas eu fui preso. Fui preso 15 dias desta segunda vez. quando foi uma vez que o Geisel foi inaugurar um conjunto habitacional, eu fui preso. Mas só enquanto o Geisel esteve Teresina, prendeiro de manhã cedo, duas horas da tarde, soltaram. Nem interrogatório, nem interrogatório houve. Desta terceira vez, que eu não considero prisão, uma detenção enquanto o presidente estava em Teresina. Quando foi em outubro de 1969 já, o ano seguinte, com o ano do Congresso da Uni, foram presos dois estudantes de São Luís em Teresina. Aliás, um estudante e um dentista que trabalhavam com o Manel da Conceição no Pindaré de Gazapê com a ideia de preparar a guerrilha rural. E foi feito uma... Quando eles foram presos, um dos companheiros nossos secundaristas convidou umas dez pessoas a formar uma comissão de solidariedade aos presos políticos. Quando nós estávamos nessa reunião, todos os dez fomos presos. Foi a minha que eu considero terceira prisão, porque aquela outra foi só uma detenção. é... Desta vez, eu morava numa pensão de estudantes. E aqueles documentos que eu recebi de AP, PCdoB, PCB, troços que eu tinha guardado dentro de um fogão velho lá que não era usado. E a polícia encontrou. Ficaram confusos porque era um documento de quatro ou cinco organizações. Eu nunca fiz aquele jogo de não dizer o que que era. Porque eu não era de nenhuma organização mesmo. O certo é que dessa vez eu fiquei nove meses preso. Nós ficamos... É... Isso de... Outubro de... de 69 até junho de 1970. Nós ficamos presos. Os dois que estavam no Pindaré, no Maranhão, e mais quatro colegas dos dez da comissão. Seis foram liberados. Eu não fui torturado. Um dos rapazes esse da coisa foi torturado. O Osvaldo que era o dentista que era engajado lá na luta no Pindaré foi torturado. O Ventura que era estudante que tinha vindo de São Luís não foi. Nós outros quatro também não fomos torturados. Nós ficamos presos no quartel general da polícia militar. Mas éramos interrogados no quartel do 25 BC. O processo ocorreu pela justiça militar. No julgamento nós fomos levados para a auditoria militar em Fortaleza. Fomos algemados um no outro. Levados num carro, numa picape. Os seis eram duas picaques. e lá fomos julgados e fomos condenados a um ano de prisão, os seis, mas como eram os réus primários, reduziu um quarto da pena, nós já fomos liberados na auditoria. Já voltamos de Fortaleza, cada um por sua conta. então, aí eu já 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 estava mesmo envolvido, lia muito sobre marxismo, etc. Eu me lembro que em 1900 eu não perdi o ano porque quando a gente perdia por falta, fazia a prova de segunda época. E o a minha advogada de Fortaleza, doutora Vanna Sindhu, pediu a autorização na auditoria para eu sair para fazer a prova. E eu saí acompanhado de um agente da DOPS. e quando chegou na faculdade para fazer a prova, o diretor que era o padre Raimundo José, ele quis entrar comigo, ele disse, não, aqui você não entra. A polícia não entra aqui, que dentro é responsabilidade minha. Eu confio nele, que dentro é responsabilidade minha. Aí nós voltamos, não fiz a prova nesse dia porque ele só aceitava se entrasse junto no prédio da faculdade. no dia seguinte, o próprio secretário de segurança autorizou. Teve esse evento. Você vê que a faculdade, na realidade, os quatro anos que eu fiz movimento estudantil, havia pouquíssima participação da faculdade de direito, que era outra faculdade que tinha, e quase nenhuma participação da faculdade de odontologia e de medicina. No congresso da UNE, regional, falta a lei, nós ainda conseguimos levar um delegado de odontologia, que hoje é do PSB, somos amigos, um delegado de direito, que até já faleceu, e um delegado de medicina, que hoje é um médico conservador. Temos muitos amigos, mas ele não tem nenhum engajamento político assim, mas tem uma cabeça meio conservadora. então, era um movimento na faculdade de filosofia. Nós tínhamos muito apoio dos estudantes, as nossas chapas tinham 70, 75% dos votos, nos quatro anos nós ganhamos o diretório, fazíamos debates, mantínhamos os murais com as notícias, pois é claro, que depois de 68, a coisa ficou mais, o nosso trabalho, nós soltávamos textos críticos, soltávamos panfletos contra o Maciuside, contra a reforma universitária que então estava sendo proposta pelo governo. Em 71, foi implantada a universidade, ela tinha sido criada em 68, foi instalada em 70 e a nossa faculdade era uma fundação que a Associação Piauiense de Cultura, que era a mantenedora da faculdade católica, foi incorporada como cofundadora da universidade. De forma que o meu diploma de licenciado em filosofia já é pela Universidade Federal do Piauí. nessa época quando eu terminei o curso já tinha uma posição de esquerda muito influenciada pelo pensamento do Emmanuel Munier, do personalismo, que foi o do começo da AP, do Padre Henrique Vaz, a gente lia muito textos do Luiz Alberto Gomes de Souza, do Luiz Eduardo Wanderlei, do Betinho, e do Arte Lago Pacheco, que depois foi terceiro vivo. Lembro bem que a gente discutia esses textos como esquerda católica não orgânica. Eram os textos sobre fé cristã em socialismo. Tinha uma revista do Chile chamada Pastoral Popular que a gente assinava, o secretariado de catequese da Diocese assinava e nós frequentávamos a biblioteca, fazíamos grupo de estudo. Eram as 30 pessoas, esse grupo do pessoal mais que e que tinha militância na faculdade católica de filosofia, o Militância e o Movimento Estudantil. Quando eu terminei a faculdade, estava, tinha terminado a construção da barragem de Boa Esperança e quem era coordenador da DEMAB, era uma entidade para dar assistência à cidade de Guadalupe e à cidade de Nova Iorque no Maranhão que tinham sido inundadas e foram reconstruídas com o mesmo nome, o Manuel Emílio que tinha sido advogado dos sindicatos de trabalhadores rurais antes de 64 me convidou para ir trabalhar nesse trabalho de organizar, ajudá-lo nesse trabalho de organização comunitária em Guadalupe perto de Floriano no Piauí na barragem de Boa Esperança e em Nova Iorque no Maranhão e depois de um mês ele me procurou Antônio José teu nome foi vetado pelo SNI então eu vou te pagar este mês um dinheiro imenso para a RKR ele falou já é março eu ia dar aula agora não eu vou te pagar um mês é tipo assim você professor ia ganhar mil e quinhentos reais e o salário era cinco mil aí eu peguei esses cinco mil e disse eu vou para o Rio e fui para o Rio e com uma carta de Dom Avelar Brandão Vilela que nessa época já era bispo arcibispo de Salvador mas meu amigo conhecido ele uma carta eu fiz um ano de curso no Ibrades ali na rua Bambina em Botafogo que era o padre Fernando Bachos D'Ávila que era o diretor lá do centro João XXIII que dava um curso de aperfeiçoamento acho que não era nem especialização era especialização porque era o ano todo que para pessoas de todos os estados eu era o único do Piauí nessa época depois foram outras pessoas do Piauí fazer esse curso um curso foi um dos anos que eu mais estudei na minha vida o ano de 1972 uma visão já de esquerda embora o padre Ávila bastante moderado mas tinha alguns padres um pouco mais à esquerda nós tínhamos no primeiro semestre introdução à economia introdução à sociologia introdução à política introdução à antropologia e introdução à teologia e metodologia da pesquisa e no segundo semestre era economia brasileira sociedade brasileira política brasileira cultura brasileira igreja no Brasil educação popular eu fui aluno do Luiz Costa Lima fui aluno de economia do Eustáquio do Taquinho do Taquinho como a gente chamava Eustáquio fui aluno do Hélio Jaguaribe em política do próprio padre do próprio padre Ávila de forma que a gente teve foram aulas assim muito fundamentais foi a época em que eu decidi fazer a seleção para o Ipege para o mestrado em sociologia que eu comecei a virar sociólogo deixar de ser filósofo e começar a virar sociólogo fiz a seleção fui escolhido fiquei 73 74 no Rio de Janeiro foi a época em que inclusive eu dei aula na Santa Úrsula e aula na Ueg que hoje depois virou UERJ e depois eu resolvi deixar tudo vender os livros que tinham botar uma mochila na costa nas costas e ir pelo mundo então fui visitando todas as capitais do Nordeste até chegar a Teresina subi todo o Rio Solimões Amazonas até chegar em Letícia Benjamin Constant Letícia na Colômbia fui de avião só até o Panamá e depois fui de carona e de ônibus cortando todos os Estados Unidos fui bater no Canadá e lá no Canadá eu passei dois anos fazendo retomando o mestrado em em Ottawa na Universidade de Ottawa e mas sempre com a ideia de voltar para o Piauí aí eu voltei para o Piauí em 76 foi 77 até 74 72 3 e 4 no Rio 75 76 no Canadá aí voltei em 77 para Teresina na época não tinha concurso na Universidade fui conversar com o reitor que tinha sido meu professor professor Camilo Filho e aconteceu a mesma coisa daquela história do Manoel Emílio depois de um mês eles vão dizer olha foi vetado teu nome pelo SNI e eu não vou enfrentar os homens né eu não sou doido aí deu aquela gaitada aquela galhada que ele era muito já faleceu ele sempre fomos muito amigos eu me lembro só um parênteses uma vez nós fomos para uma mesa redonda sobre o desenvolvimento do Piauí e ele falou na minha frente como um dos debatedores eu era falar depois dele já formado certo e ele fez assim uma análise crítica pesada da elite do Piauí aí eu comecei minha fala dizendo assim a elite do Piauí é tão hegemônica que se dá o luxo de falar mal de si mesmo trouxou o caminho é mas aí eu fui trabalhar no SNI na fundação de pesquisa a fundação CEPRO que era CLT tipo o IPEA do Estado é e o secretário de secretário de educação estava precisando de uma pessoa fazer um projeto para o Banco Mundial sobre educação rural e eu fui cedido para a educação trabalhei um ano só dez meses porque mais uma vez chegou o ofício do SNI que ele me mostrou não é aconselhável que Antônio José Medeiros exerça qualquer função no serviço público nessa mesma época eu fiz houve um concurso do MEC para técnico em assuntos educacionais para trabalhar na espetoria seccional de Terezinha eu fiz fui aprovado em primeiro lugar mas nunca fui chamado até hoje nunca fui chamado isso mais ou menos em 79 ainda eu não me lembro se foi antes ou se foi depois da amnistia o certo é que não fui chamado até 81 nessa época eu abri uma livraria que evidentemente depois faliu essa livraria era um ponte assim onde tinha um barzinho ao lado o pessoal fazia frequentava a sala de esquerda tinha os artistas se apresentavam os artistas da terra se fazia muito debate nós chegamos a levar lá o Darcy Ribeiro junto com os alunos da universidade que a Uni estava se reconstruindo levamos a Rosmarie Muraro levamos o Almina Afonso fizemos um curso sobre literatura infantil isso tudo a livraria promovendo e na livraria nós éramos os representantes dos jornais alternativos de esquerda na época 78 79 80 o jornal Opinião o jornal Movimento depois os jornais que começaram a surgir do parte dos clubes de esquerda Companheiro o próprio Tribuna da Luta Operária lá era de esquerda o clássico todo era ecumênico era o ponte da da esquerda em 1981 pela primeira vez houve o concurso para a universidade e eu fiz o concurso e fui aprovado e entrei na universidade em 81 nessa época eu já era do PT evidentemente deixa eu saber um pouquinho sobre esse período anterior quando você retorna falando desse contexto de distensão aperturas para a presença você estava dando um valor interessante dessa atividade cultural intelectual da esquerda livraria os convidados os shows mas em termos da política partidária quer dizer você por exemplo as eleições em 78 76 em 76 você já estava lá quando houve a eleição eu cheguei em 77 eu não me lembro quando houve eleição mas eu não me filiei também eu não me filiei havia candidatos de esquerda no MDB do Piauí por exemplo em alguns estados havia mais progressistas que não chegava por exemplo a gente sempre votava no MDB o professor Celso Barros que depois me decepcionou porque ele tinha sido cassado no PDC como deputado estadual em 64 então se me tornou politicamente mas uma pessoa muito íntima ainda hoje é vivo com 95 anos lúcido hoje o professor Celso Barros ele foi candidato voltou depois da anistia foi candidato ao deputado federal pelo MDB e foi eleito mas na eleição seguinte ele passou para a arena e foi deputado federal pela arena também depois no outro mandato mas é uma pessoa que sempre foi um liberal que ainda hoje participa das coisas com seus 95 anos o neto dele aliás é o presidente da OAB hoje do Piauí mas eu não tive nós organizamos por exemplo a volta do senador ex-governador Chagas Rodrigues Chagas Rodrigues tinha sido governador pelo PTB em 58 era um brisolista convicta era uma pessoa progressista foi cassado só em 68 com o AI-5 ele foi um dos cassados o Chagas Rodrigues e depois da anistia ele voltou se filiou ao PMDB já na época e não foi eleito senador mas depois foi para o PSDB que já tinha sido eleito já tinha sido criado como dissidência do PMDB e ele foi eleito senador pelo PMDB mas aí eu já estava no PT a minha participação foi organizar com outras pessoas inclusive do PMDB do MDB antigo a volta dele fizemos um grande comício que aí era todos os anistiados todos toda a oposição a ditadura junta fazendo essa festa esse clima ecumênico você vai entender como que eu a opção pelo PT a minha história me levaria para o PT mas naquela época a maioria das pessoas aquele grupo das cerca de 30 amigos mais da igreja nós já começamos a ter um envolvimento a partir de 77 quando eu voltei com a CPT a comissão pastoral da terra você vai ver foi fundamental para a criação do PT no Piauí depois tinha no parque Piauí que é um conjunto habitacional em Teresina uma equipe de padres italianos de Verona padres de esquerda padres progressistas de esquerda não é só progressistas progressistas não padres da teologia da libertação que já estava se formando eles eram dessa linha padre Sandro Spinelli ainda hoje é vivo vem ao ao Piauí todo ano mora na Itália e o padre Roberto Agostini que depois de 15 anos veio agora comemorar os 50 anos lá da paróquia dele até participei lá da festa dos 50 anos da paróquia do parque Piauí o ano passado então esses padres padres organizaram um movimento contra a caristia lá no parque Piauí era um movimento popular de bairro muito forte lá no parque comunidade de bases grupo de jovens e a expressão política era um movimento contra a caristia e o padre Sandro além de Teresina resolveu ir para uma cidade chamada Pimenteiras e começar o trabalho de da comissão pastoral da terra organizando grupos de oposição sindical nos sindicatos trabalhadores rurais isso quando eu cheguei de 77 até 79 até o 80 da comissão do PT me inseri nesse trabalho fiz muita assessoria para comunidades aquasias de bairro nessa época eu já não era mais era sempre aliado da igreja amigo trabalhava juntos mas já não tinha mais prática religiosa em 1977 a 79 a gente fazia muita assessoria nas reuniões nos cursos da CPT teve até um fato pitoresco também belo dia chega a irmã Suzana era uma freira que trabalhava junto com o pai mas olha Dom Falcão o bispo disse que não quer mais você assessorando encontro da CPT porque você é comunista ele disse eu vou lá falar com ele aí fui lá ele disse Dom Falcão eu soube disso que o senhor não quer que eu assessore por que o senhor não quer aí ele disse porque você é comunista respondeu assim na batata eu disse aí eu ri o senhor é intelectual o senhor sabe a diferença entre comunismo e socialismo eu não falo na teoria do Marx comunismo futuro falo na organização política de esquerda hoje no mundo o grupo que gira de esquerda que gira em todos os partidos comunistas ortodoxos da União Soviética e as dissidências que tem mais uma linha mais moderada de socialdemocracia eu me considero como socialista socialista democrata não sou comunista até por causa da minha formação religiosa me fez ter uma posição crítica em relação ao comunismo tanto assim que voltando um pouco atrás em 71 no último ano História da Filosofia Contemporânea o meu trabalho da disciplina História da Filosofia Contemporânea foi por um marxismo crítico depois eu publiquei um livro quando eu estava fazendo o mestrado que tem esse artigozinho de 1968 aí o que eu pego é toda a tradição do chamado marxismo ocidental do Lukács do pessoal da Escola de Frankfurt Marcosi Adorno esse pessoal que tinha uma visão mais crítica inclusive com relação à União Soviética e tinha muita influência do pessoal também ainda da esquerda católica tinha um livro tanto o Roger Garroudi ligado ao PC francês como o Jean Lacroix ligado ao Emmanuel Munier da revista Esprit tinha um livro com o mesmo título Marxismo Existencialismo Personalismo então esse era um livro que em mim influenciou muito nesse a revista Paz e Terra que fazia esse diálogo entre cristãos e marxismo foi muito importante na minha formação ali é que eu vivi muitas dessas ideias e que casava muito também com a ideia do Paulo Freire era uma questão que eram duas coisas a questão da liberdade a questão da conscientização da autonomia pessoal contra um centralismo contra o dogmatismo isso sempre foi muito forte na minha visão até hoje e a questão de não ser vanguarda de fazer pelos outros mas organizar a base para que a base participe conscientizar era uma frase de Dom Helder que a gente citava muito precisamos transformar a massa em povo não é uma massa de manobra nem por uma vanguarda de esquerda nem por populistas de direita é o povo se organizando para atuar e aqui vem toda a metodologia das comunidades mas a base foi fundamental em toda essa formação do PT está na raiz dos lucros então esse é o meu background e que na revista agora voltando para depois da anistia da 79 como nós tínhamos levado o Almino Afonso o certo é que depois eu continuei fazendo eu disse eu vou continuar fazendo ele não disse na ensina não e eu continuei fazendo a assessoria e não chegou nova proibição eu acho que ele no fim só disse eu quero agradecer o senhor ter tomado o senhor chamando de senhor ter tomado a iniciativa de vir conversar comigo e ter sido muito sincero foi só o comentário que ele fez engraçado que eu só vinha depois ele saiu de Teresina foi para Brasília e eu só vinha encontrá-lo em 2006 2007 quando eu fui eleito em 2006 deputado federal tomando posse em 1º de fevereiro lá de 2007 ele estava lá veio me cumprimentar eu cumprimentar toda a bancada do Piauí ele foi lá saiu de onde estava lá da mesa e foi cumprimentar a a bancada do Piauí nunca mais eu me encontrei os outros bispos depois dele eu continuo inclusive o Dom Sérgio que hoje é o bispo de Brasília é muito meu amigo que depois foi acibispo de de Teresina já o terceiro depois o segundo depois de de Dom Falcão muito bem como Almina Afonso tinha ido fazer uma palestra ele ficou com o meu contato mandou um convite para ir uma reunião em Brasília isso em 79 no apartamento da deputada Cristina Tavares do MDB autêntico de Pernambuco nessa qual era a ideia do Almina fundar um partido popular que não era aquele popular depois do Tancredo era um partido que juntasse os autênticos do PMDB os partidos clandestinos PCB PCdoB e é o sindicalismo o novo sindicalismo é nessa reunião tava o Fernando Henrique Cardoso nessa reunião tava o Freita Diniz tava o Ayrton Soares tava o Hélton Soares da Bahia tava o João Eudes que era deputado estadual do MDB do Rio de Janeiro e tava o Aurélio Pérez o Aurélio Pérez defendendo é o Aurélio depois foi PCdoB mas que vinham da T ele defendeu naquela época a tendência popular dentro do PMDB que não seria que até aceitaria ser o partido popular o Almir Afonso colocou nos seguintes termos olha aliás o Fernando Henrique Cardoso que colocou quando veio fazer o relatório final da conversa é assim conversei com acabei de ter a última conversa com o Lula a última conversa com o Ulisses Guimarães o Lula só vem pra esse partido se for até o Ulisses e os autênticos os fisiológicos ele não aceita vir e o Ulisses diz que só aceita se for todo o PMDB todo o MDB junto então vamos aí o Almir terminou indo pro PDT porque o PTB foi roubado lá pela Ivete Vargas e e eu fiz a opção pelo PT com o Freita Diniz deputado do Maranhão e com o Eudes lá do Rio de Janeiro o Ayrton veio um pouco depois também pro PT então eu voltei desse encontro lá pra Teresina nós fizemos uma reunião que tinha umas 50 pessoas dizendo olha essa coisa nós vamos nos engajar no movimento a minha proposta é que a gente se engaje no movimento pro PT e praticamente todo mundo participou concordou inclusive alguns companheiros universitários que depois foram pro PCdoB por influência do Rui César da Uni mas nesse começo todo mundo foi resolveu ficar no PT quando chegou o comunicado de que ia ter a fundação do PT dia 8 de dia 11 de fevereiro de 1980 nós fizemos uma reunião e eu e o Galdêncio um advogado lá na paróquia do Parque Piauí fomos escolhidos para vir representar o Piauí na fundação do PT de forma que eu sou fundador do PT é é Lucião em 11 de tem até uma foto naquele livro São Paulo em movimento organizado pelo Vinícius Caldeira Branco e Paulo Cíndia que dá uma foto da fundação do PT que eu apareço lá como um jovem barbudo de barba preta ainda é o eu vou localizar esse livro está lá no meio do tem muitas fotos pode ter é pode ter isso aí então nós viemos para a a fundação do do PT e na volta no dia 21 e 22 de março nós fizemos o primeiro encontro do movimento pro PT em Teresina nós juntamos pessoas de 35 dos 118 municípios do Piauí quem eram essas pessoas as pessoas das oposições sindicais da CPT as pessoas das paróquias que tinham comunidade comunidade de base estudantes da universidade não tínhamos um ou outro gato pingado do movimento sindical urbano porque o movimento sindical urbano era totalmente 1980 dominado pelos peligros e não tinha ainda oposição sindical nos bancários nem nos bancários tinha aliás no no sindicato dos professores chamava a PEP associação dos professores do estado do Piauí era o único setor sindical urbano que participou e o PCB tinha uma força não o PCB se desestruturou no Piauí era uma força organizada em 64 o pessoal que foi preso depois que saiu foi-se embora ele se desestruturou ainda hoje o PCB é muito fraco no Piauí quem cresceu daí pra frente foi o PCdoB através do movimento estudantil via os congressos da UNE foi daí que o PCdoB disse que hoje que sempre teve coligado com a gente e hoje faz parte do governo do Edo os quatro governos do PT ele faz parte do nosso governo embora faça parte do governo do PSTB no município de Teresina mas o Osmar Júnior que foi deputado foi vereador foi deputado federal é um companheiro muito valoroso a gente tem uma boa relação ele hoje não ele não foi ele não foi candidato da última vez da outra vez ele não foi reeleito em 2014 né aí em 2018 ele não foi candidato mas hoje é o secretário de governo do governo o Ergon Dias que foi presidente do DCE é a principal liderança desde aquela época do PCdoB no Piauí alguns companheiros que hoje são do PCdoB como eu disse participaram deste encontro de 21 inclusive tem um documento da comissão executiva o Herdash Maciel que depois virou um advogado famoso ligado ao PCdoB era dessa comissão provisória estadual do PT no início depois ele fez a opção pelo PCdoB então nós fizemos esse encontro tem muito ajudado por essa mobilização rural o PT no Piauí inicialmente era muito era muito rural das comunidades base das oposições sindicais e do um pouco aqui acolá de professor de servidor estadual o servidor público municipal aí nós começamos o trabalho de filiação o Vefo era o sagrada geral me disse uma vez Antônio José o que vocês conseguirem no Piauí é lucro nós achamos que é lá a barra é pesada a política tradicional dos coronéis vai ser difícil a gente legalizar o PT lá nós precisamos ter 27 municípios nós fizemos 35 diretórios para o primeiro encontro nacional do PT aí já foi em 81 na convenção nacional do PT nós conseguimos organizar nós íamos num Fusquinha e tinha o Meirelles que tinha um Fiat e nós íamos de cidade em cidade fazíamos aquela reunião mobilizada pelo pessoal rural de sindicato etc quem quer ficar na comissão provisória era escolhida ali na na plenária não tinha tendência não tinha esse negócio era mais o PT o Partido de Trabalhadores ele tinha um trabalho eu lembro bem o seu pedinho lá de algum lugar dizia assim senhor Antônio José do PT eu só entendo duas coisas o P e o T mas não tem um político desse daí que me engane não tem um que me engane então era aquela coisa bem bem autêntica instintiva mesmo mais um instinto de classe até do que uma uma consciência de classe é a diretoria da FETAG da Federação dos Trabalhadores nunca se filiou no PT nessa época mas foram muito colaborativos eles diziam nós temos nós temos regações para a política nacional mas achamos que o certo é o PT mas não temos coragem de enfrentar a barra mas lá em município você procura fulano fulano então eles ajudaram além da CPT a própria FETAG ajudou ajudou muito a gente eu quero destacar aqui dois fatos que são muito significativos um companheiro nosso chamado Zé Pereira era ele foi trabalhador rural migrou para o Maranhão Caxias lá se envolveu com as associações com o movimento de camponeses liderado pelo PCB antes de 64 teve inclusive conflitos armados andou morrendo gente de forma que ele ele se filiou ao PCB era um militante um quadro do PCB viveu um tempo clandestino em São Luís depois foi ser pedreiro em Floreal quando ele soube da notícia do PT ele veio para esse encontro do PT sem ser convidado por ninguém porque soube pela imprensa e veio para o encontro e foi ficou na executiva do PT porque é uma pessoa depois ele me disse uma vez então eu pensei que este PT era a invenção do velho do Prestes que era o PCB que estava porque o PCB ainda não tinha sido quando ele falou isso o PCB já tinha legalizado eu pensei que era o PCB que estava organizando esse partido na legalidade mas esse é o partido esse tipo de partido é que eu sempre achei que o partido como isso devia ser com a participação da base com os trabalhadores mesmo assim autênticos a consciência do trabalhador do nível que ele alcança ele se tornou um petista ele já morreu quando ele estava ele teve leucemia quando ele estava hospitalizado o Lula o visitou lá no hospital tem a foto da visita do Lula ao Zé Pereira outra figura semelhante que ainda hoje é vivo com 89 anos é o Luísa do Vít de Campo Maior em Campo Maior tinha a luta entre a igreja o sindicato da igreja e o sindicato do PCB ele chamava associação dos lavadores e trabalhadores agrícolas que deu a Altab mas chamava Altacan Altat em Teresina era o superidão em Teresina que não veio para o PT foi convidado mas não veio mas o Luísa do Vít foi trazido pelo presidente do sindicato de trabalhadores rurais e se envolveu no PT quer dizer ele tinha sido um quadro foi preso em 64 ficou todo esse período da ditadura recluso na pequena propriedade dele lá no interior de Campo Maior onde ele mora até hoje onde ele mora até hoje e quando começou a abertura aí ele aceitou o convite do presidente do sindicato Zé Leão veio se tornou uma das grandes lideranças muito respeitada por ele foi nosso candidato a vice-governador é engraçado é engraçado o seguinte quero contar aqui dois causos que faz parte também desta luta quando vamos falar depois sobre a CUT estivemos na fundação da CUT mas o caso do Zé Pereira o Zé Pereira veio para a fundação da CUT como delegado do sindicato de trabalhadores rurais e o Lula convidou no primeiro dia Zé Pereira vamos dormir lá em casa aí levou o Zé Pereira para dormir na casa dele lá em São Bernardo que a fundação foi lá em São Bernardo no dia seguinte aí Luiz ah rapaz foi boa demais a conversa rapaz ele pediu um beijuzão deste tamanho uma pizza ele chamou a pizza de um beijuzão deste tamanho e o Luiz Zé do Veres ele reclamava muito dos encontros do PT que não tinha um carro o arroz o feijão o macarrão era a vontade mas a carne era uma pessoa aqui botando dois pedacinhos para cada um na fila eles arrumavam ali eu só fiz de baqueiro fui criado comendo carne rapaz que eu sei Luiz é porque eu não tenho dinheiro esse tanto de carne aí tem que ser desse jeito mesmo quando foi no outro dia de noite no último dia eu disse assim eu contava eu vou ser doido para a gente ir para um rodízio aqui em São Bernardo nós fomos para uma churrascaria de rodízio em São Bernardo eu disse Luiz eu só vou hoje levantar daqui quando o garçom chegar com o espeto e te oferecer carne e ouvir da tua boca dizer não quero mais e dito e feito não quero mais até comendo até ele se fartar ele ficou para na direção na direção nacional da CUT como eu também fiquei um urbano outro rural aí os três ônibus que tinham vindo de delegado voltaram e nós ficamos e depois voltamos de avião já financiado a passagem pela CUT rapaz quando nós entramos no avião depois de um dia aqui de reunião fica mais um dia aqui para reunião da direção escolha da executiva primeira coisa que ele na hora correntando do avião então José será que vão servir uma carninha para nós Luiz não se lembra aqui muito bem então esse foi o processo de fundação do PT depois e aí bem conhecente o conteúdo que você faz logo em seguida quer dizer esse estadual você falou foi em o diretor na sua foi em 81 a legalização 80 81 e você fez o concurso para a universidade em 81 eu fiquei em 81 em fevereiro de 81 eu já estava na universidade mas tem um fato interessante em 1980 com o incentivo dos padres italianos nós organizamos um centro de educação popular chamado CEPAC centro piauiense de ação cultural nós íamos chamar CEPEP centro piauiense de educação popular mas como ainda era o Figueiredo ainda não era era a transição lenta segura e gradual nós achamos que a gente chamasse educação popular poderia atrair a repressão então nós éramos 18 pessoas inicialmente depois chegamos até uns 50 sócios criamos esse centro e tivemos o apoio do MILAL Movimento Leigos da América Latina que fez um convênio com a gente e mandou uns recursos não me lembro alguns dólares aí depois nós conseguimos a ajuda da Oxfam o certo é que o CEPAC foi se estruturando com apoio da cooperação internacional já lá pelos anos 85 nós tínhamos a cooperação de umas 7 ou 8 entidades além do MILAL e da Oxfam nós tínhamos a Cristianede também da da Inglaterra tinha uma Fartenofen da Suíça tínhamos a Ico da Holanda tínhamos a Pão para o Mundo da Alemanha e tínhamos a Novibe que é também da da Holanda e tivemos alguma coisa da França que eu acho que era Dévelopment em pé é mas eu acho que ela é não é a Frère des Hommes no seu certeza aliás eu não sei se o nome é Dévelopment em pé mas nós tivemos também apoio de entidade canadense o certo é que isso permitiu como aconteceu em vários lugares do Brasil a gente fazer duas coisas primeiro fazer um grande trabalho de organização popular e de apoio e sindical e de apoio a lutas de formação e de apoio a lutas concretas e nos permitiu em segundo lugar fazer uma boa articulação com todo esse movimento de ONGs e centros de educação popular que existiam no Brasil nós tivemos contato aqui com o CEPIS aqui nós tínhamos participação com o Cajamar PT um pouco nós tínhamos com o Ibase o Betinho lá no Rio de Janeiro a Polis a SESI lá em Salvador tínhamos com o Inesc lá no no Rio também tem umas 20 entidades além desses movimentos depois de específico das mulheres do jornal fêmea do a gente recebia inicialmente você falou como centro de educação popular depois a denominação de ONG começa a se tornar mais e o centro o nome era o centro eu fiquei no centro até 2000 ele hoje desapareceu porque no final ele ficou trabalhando mais em projetos do INCRA para o governo federal de organização de planos de desenvolvimento de assentamentos isso 2000 para frente o governo Fernando Henrique Cardoso do INCRA nessa época nós estruturamos o CEPAC da seguinte maneira tínhamos um um setor de sindicalismo rural um setor de sindicalismo urbano setor de movimentos populares que era mais de bairro de mulheres de negros e tínhamos um setor de comunicação eu até estava falando com a Luana nós temos um arquivo de 80 caixas de arquivo com esse material o que se refere é o maior arquivo sobre o movimento popular e sindical no Piauí na década de 80 e 90 o que for local nós estamos passando para o núcleo de história da Universidade Estadual do Piauí o que for nacional e dessa cooperação internacional nós vamos inventariar e mandar para cá para ver o que pode complementar coleções que já tenho aqui como também eu fui da executiva do PT até 86 e fui do diretório até 90 eu recebia todo o material nós temos umas 30 caixas de documentos do PT umas 8 de documentos nacionais e umas 22 de documentos do PT local o nacional nós vamos também inventariar ela diz que vamos discutir porque de repente pode ser eles tem aqui os acervos pessoais poderia fazer a doação de tudo isso e na hora do registro eles dizem tal documento é repetido tem também no acervo Antônio José essa que já tem no acervo Zé de Seu no acervo tal tem também no acervo Antônio José talvez seja melhor mandar o conjunto nós temos documentos eu tenho uma carta impressa em mimió com a álcool daquela letrinha azul assinada pelo José Ibrahim ainda do movimento pro PT de 1979 finzinho de 79 ainda não era nem a gente ainda não tinha nem fundado o PT mas foi justamente depois quando a gente já fez a opção pelo PT acho que foi o Zé Eudes que mandou o contato da gente para a coordenação nacional do movimento PT então o que eu quero dizer é mostrar a importância desse centro para a formação da CUT no Piauí para a formação da federação de associações de moradores e conselhos comunitários do Estado chama FANC que participou e participa da central de movimentos populares a nível nacional quer dizer então nós ajudamos a fazer essa ligação também não só com as ONGs e os centros de educação nós somos o Sepaca era filiado a Abong o Silvio Caçabava teve várias vezes lá com a gente o Pedro Pontual teve com a gente até o Paulinho Teixeira teve lá também ajudando na questão de movimentos populares lá na cidade de Esperantina ele era um jovenzinho na igreja que foi nos ajudar lá movimento popular na cidade de Esperantina então este centro o importante era esse setor de comunicação porque nós tínhamos um arquivo e nós produzimos fazíamos muito curso de como fazer jornal mural como fazer teatro como fazer comunicação popular a gente se preocupava era uma linha muito mesmo de educação de educação popular daí isso nos ajudou a conquistar vários sindicatos de trabalhadores rurais aqueles grupos de oposição que tinham ajudado na fundação do PT e que continuavam na fundação na vida do PT continuam até hoje passaram a ser direções de sindicatos na minha cidade de União por exemplo nós ganhamos o sindicato em 1986 até hoje é o mesmo grupo nós mesmos pessoas a renovação mas é o mesmo grupo político ligado ao PT que dirige o sindicato e assim hoje nós temos uns 40 sindicatos de trabalhadores rurais que foram originários desse trabalho do CEPAC começamos o primeiro trabalho de oposição sindical no sindicalismo urbano primeiro foi dos bancários com grande impulso do movimento nacional dos bancários mas o CEPAC dava e simbólico para nós dos comerciais o primeiro peleigo que nós derrubamos foi o peleigo do sindicato dos comerciais que era comerciado do Piauí todo não era federação aliás só tinha sindicato em 3 lugares Teresina Parnaíba e Floriano mas ele funcionava quase como uma federação já fomos nós quando começamos a ganhar os sindicatos que criamos a federação dos comerciais já o pessoal mais a esquerda pessoal mais progressista então o o o CEPAC foi importante para isso e para a organização de associações de bairro era capacitação era assessoria na organização como desde como faz a ata como faz o estatuto como organiza E a gente tinha condição, com o apoio da Covação Nacional, incluído, de apoiar lutas de ocupação, de lutas pela terra na zona rural, de forma que foi muito importante para a diversificação do PT, que é não ser só trabalhador rural, e importante, sobretudo, para o fortalecimento da sociedade civil. O primeiro presidente da CUT foi o primeiro presidente do sindicato dos comerciários de Terezinha, isso já em 83. Na fundação da CUT nós já tínhamos ganho o sindicato. Eu também participei da vida sindical. Eu fui da ADUFIP, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Piauí, fui vice-presidente, fui candidato a presidente Pédi, para a direita, foi candidato do reitor. E fui da direção nacional da Andes, com o companheiro Newton Lima, o grande companheiro, o Aloysio Mercadante, o Pinguele Rosa. Quando eu fui diretor regional do Nordeste, o primeiro presidente era o Pinguele Rosa. Depois foi a Zezé de Juiz de Fora, depois foi o Newton Lima. Então, quando o Newton tomou a iniciativa da organização da Unitrabalho, eu fui do núcleo da Unitrabalho, mobilizando alguns companheiros lá na Universidade Federal. E tinha um núcleo da Unitrabalho, fizemos umas duas ou três pesquisas, lá no Piauí. Eu vim para o Congresso da CUT como delegado da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Piauí. Que, na época, eu não participei da fundação da Andes, porque eu não fui da primeira diretoria da ADUFIP. Eu já participei da Andes depois. Então, esse é o lado que eu chamo de fortalecimento do movimento da sociedade civil. E de diversificação do PT. Agora, voltando um pouco para dentro do PT. Em 1981, foi a primeira visita do Lula ao Piauí. Nós fretamos um carro, um ônibus com a ajuda dos padres e percorremos Teresina. Depois de Teresina, nós paramos em Barras, Campo Maior. Fomos a Parnaíba, Teresina, Minto Barras, Esperantina, Parnaíba, que é um roteiro. Voltamos para o Campo Maior. Fomos a Pimenteiras, onde tinha lá o núcleo forte do padre Sano. E fomos a Floriano. O nosso amigo Zé Pereira, aquele que foi do PCB antes de 1964, ficou muito eufórico. O Lula dormiu na casa dele. Quando foi 5 horas da manhã, que eu acordo, que eu chego lá fora, está o Zé Pereira e mais 5 pessoas acordadas. Zé Pereira e mais 5 horas da manhã, que vocês estão fazendo aqui nessa hora. E as portas por dentro, ele tinha pregado tábua com prego, porque aquela porta que abria assim em folha, em duas papelas, para não abrir nenhuma porta que dava para a rua. Aí ele puxou assim a camisa e mostrou o revólver. Todos os 5 estavam armados com revólver. Segurança do nosso companheiro, rapaz. Isso, lá, as origens do tempo do partidão, do PCB. Então, eles passaram a noite acordados, vigiando a casa do Zé Pereira. Foi muito importante essa... O Lula já era famoso pelo movimento de São Bernardo. Deu muita força. Depois o Lula foi em viagem pequena. Há uma ligação que não é só política, não. É afetiva entre o Piauí e o Lula. É uma coisa assim do coração. E ele fez isso em muitos estados. Mas marcou muito o Piauí. O fato da primeira viagem dele como presidente, levando quase todos os ministros, foi na Vila Irmã Dulce, uma grande ocupação lá em Teresina. Então, essa... Mas eu estou falando aqui da viagem de 1981. Em 82, nós tivemos a eleição, que era do Geisel, vinculada de cima a baixo. De vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e senador. Não tinha eleição nem para governador, nem para presidente. Tinha que votar no mesmo partido. E tinha que lançar candidato em X%, para não ter negócio de coligação branca e tudo. Rapaz, nós faltamos... Não. Ah, sim. 82. É. Que o Lula concorreu aqui, inclusive. Não, 82, não. Foi 86 a primeira eleição de governador. Não foi, não? Não, 82. 82. O Lula fez 10% aqui. Espera aí. É, foi o Ribamar, nosso candidato governador, e o Hugo Napoleão. Deus. Tem razão. Era governador. Não tinha, era presidente. Dois, um fato mais pitoresco, teve, faltava três municípios, que é o seguinte, se você não lançasse em X% dos municípios, você tinha diretório, não tinha direito de lançar. Três municípios. Aí lá fui eu, com o Mireles, a do lá os companheiros. Rapaz, você bota só o seu nome. Não precisa nem votar. Vai ser só o seu nome. Aí nós tivemos São João da Serra, Piracuruca, o terceiro eu não me lembro. São João da Serra, seu Galdêncio, teve cinco votos. Piracuruca, seu Dionísio, não teve nem o voto dele. Teve zero voto. O candidato a prefeito. Mas ele já disse, se eu estou dizendo, eu vou dar só mesmo para ajudar o partido. Porque eu não quero ser candidato a nada. Eu não quero. Foi candidato só para o partido poder dele. Tivemos um excelente desempenho em Esperantina. Esperantina, uma cidade do Piauí. De nove vereadores, nós elegimos três. Perdemos por muito pouco para prefeito, que era o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, era o nosso candidato a prefeito. Para você ter uma ideia, como o voto era vinculado, eu, como candidato a deputado federal, sabia que ia perder, o pessoal achava que eu ia ganhar. Uns defendiam que eu fosse candidato a governador, para segurar a bandeira. Outros, não, você tem que ser candidato a deputado federal, você ser eleito. Tive seis mil votos. Precisava ter uns quarenta mil para ser eleito. Tive seis mil votos. Eu sabia que era... Mas eu tive mais votos do que o candidato do PFL na cidade. Foi eleito o prefeito do PFL, mas eu, como deputado federal, que lá eles tiveram mais de um, o principal candidato a deputado federal, porque tinha outros candidatos do PFL também, eu tive mais votos que ele. Então, nós elegemos três. Foi o primeiro vereador da lei. Nós também só elegemos lá. Em Teresina, não elegemos. Lula esteve lá, na campanha, deu força, etc. Depois, continuamos todo esse trabalho, eu aqui na executiva, até porque eu, em 83, estive aqui e fiquei um ano no mestrado aqui na PUC e facilitava até ser membro da executiva. Fiquei em 83, 84. Em 85, eu voltei para ser candidato a prefeito de Teresina, que aí sim, as prefeituras só foram... As capitais só foram... Ele mandou o campão de três anos. É, em 85. E, em 86, eu achava que eu ia ganhar para deputado federal. Não ganhei para ter a legislação. Eu tive 18 mil votos para deputado estadual, melhor dizendo. Em 86. Tive 18 mil votos para deputado estadual. Depois, nós ganhamos, eu não me lembro o ano, mas foi nas eleições seguintes, não sei se 80 de prefeito, ganhamos a prefeitura de Alagoinha, no Piauí. Era um médico lá da cidade. Hoje, ele mora em Brasília. Mas, ele foi eleito, ficou quatro anos lá. Depois, nós ganhamos, na eleição seguinte, a prefeitura de José de Freitas. Foi um fenômeno interessantíssimo. O chefe do PMDB e o chefe do PFL se coligaram e perderam a eleição. protesto puro do povo. E um professor, pequeno professor, um simples professor, candidato do PT, nós nos vimos com a batata quente na mão de ter eleito o prefeito de lá. Que foi... Você pequeno. É. Não, a cidade de uns 30 mil, o município, uns 30 mil habitantes. É perto de, perto de, de Teresina. Nessa época, eu não tenho o dado preciso. A eleição, se a gente pega aí, 2086, 82, é? 22, 86, 2000, 2004, 2008, é? 2012, 2016, é? Prefeito é esse. Na eleição, é claro, nós fizemos um vereador lá junto com o prefeito, em... que eu acho que foi em dois mil e dez, dois mil e dez. 82 foi Esparantina, 86 foi Alagoinha, 90. Foi... 4, 4 anos. 92, né? Não, as municipais, as municipais... Que foi dois anos. É, foi 85, que foi três anos, aí 88, 92, 96, 2000. É, então, nós elegemos 86, teve estadual, teve municipal? Municipal, não. Não, 88, 88. Que nós elegemos Alagoinha. Isso. 98 foi que o PT ganhou São Paulo, também. É, 80 é Alagoinha. Isso. E uns três ou quatro vereadores. em o... A gente pode verificar isso mais precisamente aí, para quem for fazer a pesquisa. Depois, na eleição seguinte, nós elegemos... É, provavelmente. 92, José de Freitas. Certo. Aí foi o seguinte, em... dois mil, eu tenho... que eu fiz o estudo agora, dois mil e quatro para cá. Uhum. Então, dois mil, nós elegemos seis. Dois mil e quatro, nós elegemos doze. Prefeitos. Prefeitos. Dois mil e oito, nós elegemos vinte e um. Dois mil e dois, nós repetimos a dose. E... Dois mil e dez seis, nós elegemos trinta e nove. Nossa. Quantos municípios tem? São... Hoje são duzentos e vinte e quatro municípios. Estamos querendo eleger cinquenta agora, nessa eleição, de dois mil e vinte. E no nível de deputado estadual e federal, quando que vocês elegeram os primeiros? É... Em dois mil... Eu fui eleito vereador o mais votado de Terezina em oitenta e oito. Uhum. Que exerceu o mandato de oitenta e nove a noventa e dois. Na eleição de noventa, era para eu ser candidato a deputado estadual e o Nazareno, o médio, que foi o primeiro suplente, seria... Entraria no meu lugar. Mas eu não quis, porque eu já estava pensando em... Voltar a estudar. O Nazareno foi o candidato a deputado estadual e foi eleito. Uhum. Nós elegemos o primeiro deputado estadual em noventa. Uhum. Quando foi em noventa e dois, o Wellington Dias foi candidato a vereador de Terezina, foi eleito no meu lugar. Uhum. A Trindade ficou, Francisco Trindade, primeira suplente. Noventa e quatro, o Wellington se elege deputado estadual junto com o Olavo. São dois. Um bancário, dois bancários. e o Nazareno se elege federal. A Trindade assume... Aí o Wellington fez a carreira. Uhum. Noventa e quatro, ele se elegeu estadual, noventa e oito, federal, dois mil e dois, governador, dois mil e seis, governador, dois mil e dez, senador, dois mil e quatorze, governador de novo e agora dois mil e dezoito, governador de novo. O Nazareno foi eleito dois mandatos. Noventa e noventa e quatro. Noventa e oito, ele não foi eleito. Uhum. Foi eleito em dois mil e dois, de novo. Ele é a Trindade. Uhum. E em dois mil e seis, eu e o Nazareno fomos eleitos. E a Francisca, que você mencionou, faleceu, né? Faleceu. Ela chegou a ser deputada. É, a Trindade, ela substituiu o Wellington. Sim. Em noventa e quatro. Quando ele assumiu o governo. Quando chegou, em noventa e oito, o Hélio foi para a federal, ela foi para a estadual. Em dois mil e dois, o Hélio foi governador e ela foi eleita federal, federal, junto com o Nazareno. Uhum. Ela faleceu, uns quatro meses depois. Sim. Em dois mil e três, já como deputada, a Trindade é uma negra, liderança de movimentos populares, foi presidente da FANC, participou de todo esse processo de formação pelo CEPAC, uma pessoa de um carisma muito grande. Da hoje, a memória dela é muito forte em Teresina. teve um aneurisma e não resistiu. O Lula teve no velório dela. Quando ela foi para São Paulo, o Edson veio para cá. Ela estava se destacando bastante assim na Câmara, porque estava um choque para todo mundo. ela teve 160 mil votos no Piauí. No Piauí em 2000. Eu, depois, já agente no governo, eu fui eleito federal com 132 mil votos. O certo é que quando eu terminei o mandato de vereador em 92, eu vim para fazer o doutorado e só voltei em 2000 e em 2002 fui eleito deputado estadual e em 2006 deputado federal. Mas o Wellington, que tinha sido eleito de vereador, me chamou para ser secretário de educação. De forma que eu só passei um dia na Câmara. Primeiro, na Assembleia Legislativa, melhor dizer. Mas só um pouquinho antes de chegar no Executivo, o que você chegou a exercer em nível parlamentar mesmo foi mais como vereador. É isso? Isso eu exerci os quatro anos. Como é que foi a experiência para você do Parlamento Municipal? Foi muito interessante o seguinte. Eu era muito Antônio José do PT ou Antônio José do SEPAC. Então, eu tinha uma base muito diversificada. A minha base era bairros, a minha base era igreja, a minha base era universitários, era professores. Bairros menos. Era via mais igreja, comunidades da igreja. Tanto assim que eu tive 5.600 votos na época para vereador. O vereador mais votado. então eu tinha que atender essas as demandas dessas bases. Evidentemente, embora a base de movimentos populares não fosse a mais forte, era mais estudante, professor, igreja, as demandas que chegavam eram muito de base. De forma, que eu fiz um trabalho muito associado com o SEPAC, com a FANC, com a Federação de Associações de Moradores. A questão do transporte já era muito conflitiva. Nós levamos algumas pessoas para fazer debate lá. Inclusive, o Eloy Pietá esteve lá numa promoção da Câmara. Por outro lado, foi a época da elaboração da lei orgânica dos municípios. Então, eu participei da elaboração da lei orgânica, fiz um bom debate, tivemos um encontro de vereador de capitais em Porto Alegre, que era o Olivo Dutra, o prefeito na época. E também tem uma característica do meu mandato. O pessoal brincava comigo, me chamava de vereador estadual. Porque, embora nós tínhamos não sei quanto, cinco, talvez dez vereadores no interior, mas eu tinha uma projeção estadual. Então, tinha a ocupação do MST lá no sul do estado, Fazenda Marrecas, em São João. Tinha eu que correr para lá para dar apoio à ocupação do MST lá. Então, essa experiência também de... E eu, nos dois primeiros anos, não me afastei da universidade. continuei dando aula. Depois foi que eu pedi afastamento, porque não dava conta. Não dava conta. Mas, é isso. Como você é sozinho, eu era lida de mim mesmo, eu tinha uma... E tinha essa base diversificada, era um mandato muito diversificado. mas, nós fizemos duas coisas que eu acho importante resgatar. A primeira coisa, nós, eu defendia o rodízio dos suplentes. Então, depois de um ano, eu me afastei três meses e o primeiro suplente, que era o Nazareno, assumiu. Aí, o Nazareno foi eleito deputado estadual. Aí, no segundo momento do mandato, eu me afastei seis meses, o Evaldo Sirivo, que era o presidente da Corte, era o segundo suplente, tinha virado o primeiro, assumiu. Eu tenho simpatia, porque hoje estão chamando mandato coletivo, não é fácil, porque você cria uma estrutura, primeiro, precisa ter muita maturidade política, porque você tem que manter uma equipe permanente. E a nossa equipe era muito PT, não era a equipe do vereador Antônio José. E nós não tínhamos uma divisão muito forte em tendências. Na medida que tinha bastante consenso do PT, entrar o suplente não precisava mudar, porque os companheiros tinham sido eleitos, não porque eram do deputado tal, do vereador tal, porque eram do PT, ainda tinha muito essa. Um dos assessores meus foi o Adail, que hoje trabalha na vice, na liderança do PT, que ganhou inclusive na Mega Sena. Eu postei lá no Face, estou me sentindo quase ganhador da Sena, porque meu amigo ganhou. Ele foi meu, o outro que foi meu assessor, hoje é professor, doutor na área de educação, na UNB. e a outra, a Osanira, hoje é assessora, na Sena Social, assessora no Distrito Federal. Osanira que trabalhou com o Movimento Menino de Rua? Como é? Trabalhou com o Movimento Nacional de Menino de Rua? Eu acho que sim. Sim, eu a conheço. Então, esse pessoal era lá, do meu gabinete. Não, desculpe, acho que eu estou confundido, eu conheço a Osanira, mas é de formação política do PT no Cajamar. Exatamente. Não, não, não é a Osanira de São Luís, não. Ah, é outra, eu conheço a Osanira de São Luís, é professora da Universidade Federal. Ok. Foi minha colega, conheci, nós tivemos juntos na Andes. Sim, Essa Osanira é outra, mas ela era ligada a movimentos de bairro, lá, lá em Teresina. É, então, esse mandato era isso, ela também, mas, essa questão do rodízio. A segunda coisa, é, nós acabamos com a aposentadoria de vereador. Eu apresentei um projeto, o clima estava de ofensiva da sociedade, de democratização, e os vereadores não tiveram condição de resistir. Aqueles que já eram aposentados, continuaram recebendo a sua aposentadoria, porque era o mesmo esquema do deputado federal. Com dois mandatos, você recebia a metade do salário. Aí, à medida que exercia mais um mandato, era mais 20%, mais 20%. O Sérgio, quando você exercia quatro mandatos, praticamente, estava com, recebia o salário todo. para você ter uma ideia, isso foi em 1990, que nós acabamos. Teve o apoio do presidente da Câmara, que era do, na época, ele era do PFL, hoje ele é do PSDB. Fizemos uma reunião com as coisas, explicamos tudo direitinho, quem já tinha contribuído, recebeu o ressarcimento do que tinha contribuído. Resultado, hoje, quase, 30 anos depois, tem duas viúvas que recebem a pensão do marido que foi vereador. Não tem mais um vereador aposentado, porque os que permanecem aposentados já eram mais idosos, todos já faleceram. Isso foi, também, uma conquista que a gente... E, havia uma relação muito respeitosa com os vereadores dos vários machidos. O doutor Alcenor, já era um senhor, faleceu o ano passado, seus 90 anos, ele era do PDT, conservador, líder de um hospital de combate ao câncer em Teresina. mas a gente se dava muito bem. Quase sempre voltávamos juntos, porque ele era aquela pessoa conservador ético, uma pessoa séria, conservador, mas muito sério, muito ético. e a gente... e a gente... nós não batíamos boca, era muito... é um estilo um pouco, talvez um pouco professoral, de mais falar, argumentar, do que propriamente agitação, para a coisa, né? E aí você, na verdade, para voltar um pouco, você já estava falando do convite para ser secretário de educação. Pois é. E realmente sendo... Eu praticamente não atuei na Assembleia Legislativa. Eu fui secretário, voltei seis meses antes, mas aí foi a campanha eleitoral, e quando eu voltei, o Edna me chamou, que até deu problema, para terminar depois de outubro, até fevereiro, eu voltei de novo para a Secretaria de Educação. Aí ele me convidou para continuar como secretário de Educação. Eu disse, Edna, eu quero ter uma experiência no Congresso Nacional. Quero passar o primeiro ano do mandato lá. E de fato, eu só fiquei o primeiro semestre. Porque em julho, não. tem que voltar, tem que voltar. Aí eu voltei em julho de 2007. Eu voltei para ser secretário de Educação de novo. O subsecretário me substituiu por ser mesmo. Esse subsecretário depois foi o prefeito eleito da minha cidade, lá de União. Foi lá do lado, quando era deputado federal. de forma que o mandato de deputado federal, eu não consegui desenvolver nenhum trabalho assim mais significativo. apresentei um projeto do Fundeb, que agora que está sendo retomado, não pelo meu projeto, mas que agora que vai. Não era emenda, continuaram. Algumas mudanças na lei do Fundeb. Algumas coisas lá da RID, Rádio Integrado de Desenvolvimento Teresina Timon, incluindo outros municípios. mas realmente foi uma uma participação muito limitada. Sim. Já na Secretaria de Educação, você acabou juntando todos os períodos em um período longo, né? É. A Secretaria de Educação foi um trabalho muito gratificante. Tivemos sorte, porque a maior parte do meu mandato, do meu mandato, coincidiu com o Fernando Haddad. Tem que tirar o chapéu do Fernando Haddad como Ministro da Educação. Ele tinha dificuldade política. Eu fui seis meses deputado. Fui lá a uma comissão de deputado, a maneira como ele tratou a gente. Olha que eu era ex-secretário, amigo dele, conhecido dele. Depois ele me chamou, exato, eu sei, você acha que eu fui muito dos? Foi. Você precisava ter um pouco mais de jogo de de cintura aí com a nossa bancada de deputados federais. O que ele gostou é que nós reivindicamos que um ex-deputado fosse para a Secretaria de Educação Profissional. Ele, acho que foi bem aí que deu o conflito. Ele disse que estou aqui para atender reivindicações de política educacional. Não discuto cargos. Bem adadiada a postura. Pela qual eu tenho alguma simpatia até. Mas, na Secretaria, nós fizemos uma reestruturação da Secretaria, inclusive com gerências regionais, 18 gerências regionais do Estado, fortalecemos essas gerências. As duas grandes marcas que eu acho, a primeira foi a universalização do ensino médio. Nós levamos, tinha 56 dos 224 municípios que não tinham ensino médio. Nós levamos o ensino médio para os 224 municípios do Piauí. No primeiro ano, logo, aliás, nos dois anos, em 2004, já tinha uns 20 no primeiro ano e o restante em cima do ano. Olha, eu tive depoimentos assim, emocionantes. Pessoa com 63 anos, tinha feito o ginásio, mas não tinha ensino médio no município dele, voltou a estudar. E com facilidade, porque é aquela pessoa que gostava de ler, que gostava de estudar por conta própria, autodidata, e que fez essa dificuldade. Agora, o ano passado, 2018, eu, aliás, em 2007, a mãe de um aluno numa cidade chamada Campo Grande, pertinho de Picos, o professor, o meu filho, chama Égio, o nome de Égio, passou para a química na Universidade Federal, graças ao ensino médio que foi aberto aqui em Campo Grande. Eu não tinha condição de manter ele em Picos, nem em Teresina. Fez o ensino médio aqui, foi aprovado, está fazendo química lá na Universidade Federal. isso ela me disse em 2007. Quando foi o ano passado, ela se encontrou comigo, ela é petista, ela disse, professor, eu quero lhe convidar para um jantar lá em casa, porque o Égio vai chegar com um doutorado em química de Barcelona. depois que terminou o curso de graduação, fez o mestrado. Quando terminou o mestrado, fez concurso para a Universidade. Passou dois anos, o período sabático, foi fazer o doutorado na Espanha. Hoje é um menino doutor, emocionante essa história aí. e tive muita sorte, porque como no mestrado, era o período do Lula e ele teve bolsa do CNPq. E depois, com a Dilma, teve a bolsa para ir fazer o doutorado na Espanha. Quer dizer, combinou uma coisa com a outra. Então, essa questão do ensino médio foi uma coisa fundamental. Outra coisa importante foi a educação profissional. Nós tínhamos o Átila, quando Hugo Napoleão foi ministro da educação, o Átila, um deputado federal, foi secretário, na época eu acho que ele estava sem mandato, porque ele tinha sido derrotado pelo Monsanto. Ele foi secretário de ensino médio e educação profissional do MEC. Mandou construir 11 escolas agrotécnicas em 11 municípios para os municípios administradores. Quando eu assumo, são 16 prédios, não são 16 salas, não, são 16 prédios. Refeitório, dormitório masculino, é uma escola padrão, dormitório feminino, casa do diretor, casa dos professores, possivel, tinha cinco funcionando como escola de ensino fundamental. Uma era garagem dos carros da prefeitura, uma moravam 17 famílias nessas casas. Aí nós fizemos, convencemos do prefeito, fizeram o comandado com o Estado, conseguimos com a Coab na época, de fazer as 17 casas lá em Cocal, para as pessoas ir lá lá. Hoje tem nove dessas escolas, porque dois lugares não deu certo como prefeito. Nove dessas escolas, e tinha as escolas famílias da igreja, também agrotécnica, a gente fez convênio e hoje estão estadualizadas. Então, o ensino agrotécnico e nós também expandimos o ensino técnico urbano. Isso por causa do apoio do MEC. O MEC era o LSE lá do Rio Grande do Sul, que era o diretor da educação profissional e tivemos para construir novas escolas, para equipar escolas. É assim, inacreditável a questão. Quando eu entrei como secretário, tinha 1.100 computadores nas escolas. Nós saímos dez anos depois com 13.000 computadores nas escolas. De uma vez só, pelo correio, chegaram 10 computadores mandados pelo MEC para 350 escolas. 3.500 computadores de uma escola. Nós fizemos só o prédio para adequar. Estou até respondendo um processo na justiça que tem o parecer do próprio promotor para me absorver, porque eu passei o dinheiro para as escolas fazerem a adequação da sala. 8.600 para cada escola. Se fosse fazer por licitação, ia sair uns 15.000 e quem era que ia para uma cidadezinha lá do interior, a empresa, fazer uma obra só de adequação universal. Ainda bem que o juiz compreendeu, acho que você absolviu, que agora no final até o próprio promotor pediu, dava 900 mil reais, mas para 120 escolas. Que esse negócio de passar dinheiro para a escola é o PDDE do MEC, não é, é para o conselho da escola e tinha o layout do FNDE, tudo feito direitinho, de botar fogo, botar as bancadas, a porta de ferro, tudo direitinho. Isso foi importante, para ressaltar a importância da excelente política do MEC. Por fim, eu quero ressaltar a escola de tempo integral. Em 2009 só, nós implantamos 20 escolas de tempo integral com a ideia de cada ano ir implantando na outro ano 30, na outra era mais 40, mas infelizmente 10 anos depois hoje só tem 120 escolas das 600 que são de tempo integral. Eu não tenho dúvida, qualidade, nós não vamos ter qualidade da escola pública enquanto a escola não for em tempo integral. está demonstrado, nem toda escola de tempo integral tem um bom IDEB, tem uma boa nota do ENEM, mas no Piauí todas as escolas de bom IDEB e de bom estaduais, na rede estadual, não é? Na rede municipal, estadual, tem bom IDEB e bom ENEM todas são de tempo integral. Claro, tem tempo integral não tem a boa nota, mas quem tem boa nota vai atrás. Tem tempo integral. apanhamos muito no salário de professor porque embora tenha melhorado, ainda não é bom. Hoje, 10 anos depois, ainda não é bom. A minha ideia era resolver o problema através da escola de tempo integral. Naquela época, o salário do professor, o piso do professor era mil reais. Nós demos para os professores de tempo integral a gratificação de 700 reais. Hoje, é 700 reais, foi congelado, que representa, hoje o salário é 3.500 reais. Sabe, professor? Muito baixo. Precisa valorizar. Um pouco de gestão, é subutilizado. Infelizmente, nós, mesmo no PT, não soubemos resolver esses gargalhos da educação, da educação pública. Então, foi uma experiência muito... É uma realidade no Estado, o Piauí, a gente vê acompanhando de longe. Então, é um Estado que foi se destacando nesse período todo em avanços importantes. É, tem avançado, embora, eu acho que na qualidade, a gente precisaria... Temos hoje uma rede ampla de ensino de educação profissional. Não foi muito eficiente o trabalho de alfabetização. Apesar do trabalho do Ricardo Henriques com o Cristóvão Boar e depois do André Lázaro já com o Fernando Haddad. nós temos dois problemas. Um problema é que o Piauí ele tinha 32% de analfabetos maiores de 15 anos em 2000. Baixou para 23% em 2010. Nós conseguimos reduzir em 7%. Hoje está em torno de 18%. Reduzimos mais 5%. Só que 50% das pessoas que são analfabetas têm mais de 60 anos. Então, cerca de 400 mil pessoas analfabetas com mais de 15 anos. 200 mil dessas pessoas. O analfabetismo dos maiores é mais da metade das pessoas de mais de 60 anos. são analfabetos. A segunda coisa é o clientelismo que a gente não consegue segurar. Porque é o vereador é o líder político ele que em vez dele organizar a turma para querer botar o professor ele arranja um professor e quer que a gente dê a bolsa para o professor deixar que o professor vai arranjar os alunos. Aí fica a gente não teve força para para segurar esse processo. O governador agora está este ano querendo fazer uma nova investida na questão da alfabetização. Mas já está ficando comprido deixa eu terminar. É. Aí então eu tenho esta visão tem que ver a minha origem. Eu sempre quis ser um militante político de esquerda. Quando o PT surgiu eu disse esse é o partido com o qual eu sempre sonhei. Mas não fui não entrei em partido para ser candidato. Então ser candidato para mim não é o principal objetivo de estar no partido. É defender um programa apoiar certas políticas públicas apoiar a organização da sociedade civil de forma que quando eu fui vereador eu não quis continuar sendo deputado. Dei um intervalo para estudar. E depois quando eu fui deputado federal eu decidi não ser candidato até reeleição. Como fui deputado foi secretário de educação de hoje eu avalio e todo mundo avalia seria reeleito deputado federal. Mas eu queria dar um tempo. Tivemos um conflito sério com o governador Werman Dias. Ele estava exercendo o segundo mandato eu entendia que ele tinha que ser candidato a senador. Não devia ficar no governo. E que era difícil ele se afastar sem apoiar o vice do PSB para ser o candidato a sucessor dele. Como de fato fez. Mas eu reivindicava que o vice fosse do PT. E ele e o governador o o candidato o vice que assumiu não aceitou e ele ele tinha força para impor. E não teve. como teve agora. A chapa tem dois senadores governador e vice tem que ter quatro nomes. Agora dos quatro dois são do PT. Governador e vice é do PT. E os dois senadores na outra vez também o governador o senador seria do PT e o vice governador seria do PT e o governador seria de outro partido. e nós ganhamos a convenção o encontro estadual contra o Hélio se não for e eu liderava a coisa se não for o vice nós temos candidato próprio. Rapaz aí foi um Deus nos acuda nacional. Viemos aqui a reunião com Eduardo Dutra o Eduardo Dutra olha o Wilson Machines sendo governador ele vai apoiar a Dilma que a Dilma era candidata em 2010. O que nós precisamos é reforçar nossa bancada. Então nós estamos além do Hélio precisamos de você aqui. Seja candidato a senador. E para não rachar o PT no Piauí eu fui candidato a senador que nem eu acreditava na minha campanha. Foi eu. para evitar mas já é certo de me afastar. E desencantei um pouco. Então nessa crise do PT eu tenho algumas decepções com algumas coisas que aconteceram a nível nacional mas isso se agrava um pouco com algumas coisas que acontecem a nível estadual do Piauí. Por isso fui candidato e resolvi não ser mais candidato por trabalhei no MEC no governo da Dilma por três anos e meio e depois voltei para o Piauí e não fiquei no governo fui ficar no governo já agora no final mas resolvi não participar do governo dessa vez. Essa é o fico marcando posição porque eu não quero ter fui candidato a deputado federal agora em 2018 como eu estava afastado oito anos quatro dos quais aqui em Brasília e como hoje o PT trabalha muito com a política com métodos da política tradicional e o vereador que apoia tem que ter a contrapartida etc eu não fui eleito mas eu sabia o jogo que estava jogado pensei que tinha um espaço maior mas a onda anti-PT muito grande e o meu discurso era o discurso PT eu tive 11 mil votos 11 mil votos livres como Deus casal foi aquele voto mesmo de adesão mas voltei as minhas velhas bases eu já estava comprometida com outros candidatos do PT mas eu então dizer estou afastada do PT eu deixava de votar em meu primo para votar em ti mas agora o PT ficou igual aos outros eu vou votar no meu primo ouvi isso de professores da Universidade Federal do Piauí é e é é preciso a gente ser muito objetivo o é a tal história da governabilidade mas não resta a menor dúvida que o Hélio é a liderança mais política mais popular do Piauí ele é querido pelo povo certo mas ele faz na minha avaliação muitas concessões a aliados é concessões que chegam a não é só questão programática chegam a prejudicar o desempenho da administração o Hélio de 30 deputados no mandato passado ele convocou 13 parceiros secretários a Assembleia Legislativa tinha 13 suplentes exercendo o mandato ele agora não fez isso agora são 5 porque foi muito criticado inclusive internamente no PT eu acho que ele tem essa habilidade agora pode ser que eu estando de longe tenha uma visão otimista e tem uma visão crítica no PT que pode ser até injusta porque conheço mais de perto mas eu acho por exemplo que o Eduardo Campos em Pernambuco e mesmo o CID são dois que não são do PT tem também foram apoiados por 20 partidos mas tinham um certo rumo do tom da administração que é o que eu acho que falta no governo do Everton e que começa a ter as consequências de 2002 a 2015 o Piauí foi o estado que mais cresceu terceiro estado que mais cresceu no PIB eles só perdem para o Tocantins e o Mato Grosso agora 2015 para cá e conhecido começa a crescer não é por causa do Everton só é por causa da crise econômica nacional mas tem a ver também de que o nosso crescimento foi muita injeção de dinheiro federal não foi a mudança estrutural da economia do Piauí nós temos enfrentando alguns problemas seríssimos de vícios acumulados do comportamento do funcionalismo nós tivemos 12 anos de mandato agora já estamos no segundo ano completando quase 13 anos de mandato e não resolvemos alguns problemas eu fui durante dois anos agora diretor da fundação Cepro que é como fosse o IPEA de lá que já foi uma fundação top assim com salários bons que foram deixou de ser CLT e passou a ser estatutário foi degradando os salários primeiro tem 260 funcionários um centro de pesquisa no Piauí com 260 funcionários o IPEA tem 400 o IPEA que é nacional tem 400 segundo 120 à disposição e 120 lá quando eu cheguei 50 iam trabalhar 70 não iam não é do nosso governo não é a tradição do funcionalismo e nós não fomos capazes de enfrentar isso ainda bem que introduziram o ponto eletrônico e isso aumentou a frequência e forçou as pessoas a se aposentarem a última vez que entrou uma pessoa lá foi em 86 quer dizer todo funcionário tem 32 anos de serviço muitos já estão em tempos de apresentar então são essas coisas da maior eficiência da administração de uma mudança se você pega o censo agropecuário de 2006 e o censo agropecuário eu sou sociólogo gosto muito de estudar esses dados 2017 exceto a soja e o rebanho de caprinos tudo diminuiu no Piauí as toneladas que a gente produzia de arroz e de feijão 10 anos depois nós estamos produzindo 10, 15, 20% a menos o rebanho bovino em 10 anos diminuiu então de 100 de 224 municípios tem 160 municípios que 50% do PIB é aposentadoria e transferências federais que é um problema não é do Piauí não é do Nordeste então essas coisas me deixam angustiados me deixam angustiados reconheço que nós melhoramos bastante no Brasil reconheço que a sintonia entre o governo Lula e o governo Dilma e o governo Elton e mesmo o governo Wilson Machins fez com que o efeito das políticas sociais do Piauí fosse maior do que em muitos outros estados quando há essa sintonia governo estadual governo federal há uma potencialização da política pública eu reconheço isso a minha preocupação é a questão da consistência desse desenvolvimento agora no dia 16 de novembro vai ser divulgado o PIB de 2017 no dia 16 de novembro a IBGE e CEPRO vão divulgar o PIB dos estados correspondente ao ano 2017 vamos ver quanto é o acompanhamento eu ainda não sei o Brasil cresceu 1.1 vamos ver quanto o Piauí vai crescer o Piauí precisa crescer três vezes mais do que o Brasil porque se a gente crescer só o dobro nós vamos levar 63 anos para chegar a ter uma renda per capita igual a renda per capita nacional a renda per capita de 2016 que é o último PIB que tem no Brasil é 30 mil e 400 dólares reais reais a nossa é 12 mil e 800 reais a nossa renda per capita é 42% da renda per capita nacional melhoramos mas ainda estamos muito pobres o PT ainda tem uma tarefa imensa para para desempenhar para melhorar as condições de vida que passa pela reestruturação do PIB para pesar mais e passa pela eficiência dos serviços então isso é que eu sei que depois a gente faz as edições aí mas estou centrando na crítica mas reconheço a habilidade dele ele é o cara que o Bolsonaro vai no Piauí ele vai lá receber o Bolsonaro eu não critico não eu acho que como governador ele tem mais que ir ele tem desempenhado um papel de articulação dos governadores do Nordeste ele está sempre muito presente nas coisas e não se zaga as pessoas xingam ele e ele é meio que não ser com ele é a tranquilidade em pessoa então nesse ponto ele tem as qualidades dele não é à toa que uma pessoa é governador pela pela quarta pela quarta vez mas a gente precisa e a nível nacional e a coisa que é tanto lá que eu acho que outros estados cada vez mais o PT vira um partido não é nem de tendências não tendência só existe briga quando se vai discutir a eleição dos diretórios é um partido de parlamentares é o grupo do deputado tal deputado federal tal deputado estadual tal vereador tal vereador tal você chama a reunião dos secretários municipais de agricultura do PT se é a executiva que chama não vem vem quando o deputado que é apoiado por aquela base pede ou chama aí a gente perde a força partidária é uma coisa que precisa ser melhor pensada porque a raiz é mais profunda o PT termina se a gente não faz a reforma política a gente termina enquanto não tiver voto em lista com fundo é vai ser o clientelismo vai ser a compra de voto ou vai ser o toma lá da cá eu acho que a gente tem que ver eu acho por exemplo que o PT é injusta a crítica do PT como da corrupção a corrupção do PT não é enriquecimento eleito o Lula nem se fala porque são dois processos totalmente manipulados para acusar o Lula de desonestidade pessoal que não existe certo mas é um problema de ter que mobilizar recursos para financiamento de campanha agora vai ter um fundo eleitoral grande está na hora da gente botar a lista junto com isso e preparando para botar a lista eu acho que no PT 50% dessa influência de recursos nas eleições acaba os outros partidos talvez não acabe 50% não acaba só um estudo mas no PT acaba e nós não estamos priorizando a reforma política há um apoio há a briga às vezes interna do PT apoio o candidato e tal não agora vou comentar o que está me ajudando mais então essas coisas todas eu tenho levantado lá no PT mas às vezes fica ruim a gente fazer um debate público e é criticando os próprios companheiros que a gente tem até um bem querer como amigo não é só companheiro a gente até amigo são 20 30 anos de convivência que é o mesmo problema que nós temos nacionalmente essa questão do financiamento de campanha o que dá um super poder aos parlamentares eu não posso lhe dizer com exatidão porque eu não tenho os dados precisos tenho só a indicação ou os recursos que um o gabinete de um deputado estadual do PT acho que é na sala pior que não em qualquer estado tem são mais do que os recursos que o diretório estadual do PT tem o deputado tem uma verba para pessoal que pode empregar até 25 pessoas ele tem uma verba para para custeio tem algumas outras coisas de passar disso que o PT não tem PT estadual do PT não tem 25 funcionários o gabinete do deputado estadual pode ter 25 funcionários um deputado quem é que vai ser forte na vida partidária os gabinetes de deputado quer dizer o PT precisa mudar isso porque os outros partidos não tem interesse de mudar isso não porque os outros partidos são siglas para defender interesse de parlamentares que a lógica é a reeleição e nós terminamos fazendo muitas muitas concessões aí mas eu continuo e agora estou preocupado porque nós precisamos resistir a essas investidas autoritárias rumando até para um fascismo do Bolsonaro que é com essas últimas declarações do filho dele dele aí mostram que ele está testando uma coisa de nessa linha tem que fazer uma resistência e tem que ter a capacidade de somar com outras forças democráticas nós não podemos perder um segundo uma segunda dimensão que é a disputa política da agenda previdência reforma tributária reforma administrativa fundeb universidade ensino médio novo ensino médio tem que ter propostas e ir para o debate não fazer o jogo do Bolsonaro ou tudo ou nada ou tudo ou nada nós temos que alimentar o debate político eu acho que não pode ser só contra a reforma da previdência a previdência precisa ser reformada tem que dizer qual a nossa capitalização jamais capitalização é a negação do direito social de acusatadoria capitalização tem que ser uma coisa complementar que tem que ser previdência complementar mas tem que rever um pouco essas coisas e tem uma questão que essa é dificílima de resolver que é o projeto político para o PT um projeto de nação um projeto de sociedade qual é isso é o é o dilema de todo partido de esquerda nós não podemos mais ser só um partido classista nós somos um partido para governar a nação para governar a sociedade e ninguém governa uma nação sem dialogar com o empresariado a não ser que a gente tivesse feito uma revolução socialista ninguém governa ninguém executa um projeto nacional sem dialogar com os militares os militares não pode ser visto só como os herdeiros da ditadura as forças armadas são uma instituição importante em qualquer projeto de nação nós temos tabu de discutir esse assunto nós não podemos pensar nós temos que pensar nos interesses específicos dos assalariados dos trabalhadores mas nós temos que pensar em infraestrutura nós temos que pensar em inovação tecnológica nós temos que pensar nos BRICS nós temos que pensar no Mercosul e isso aí é a perspectiva da nação sem desconhecer os conflitos é claro que uma nação em que o PT tem o governo ou busca hegemonia jamais pode desvalorizar o respeito aos direitos e as conquistas dos trabalhadores vou dar só para terminar mesmo um exemplo concreto no Piauí nós temos 2 milhões de hectares de terra para regularizar no sul do estado onde está a soja lá tem de tudo lá deve ter documento de 3 milhões de hectares lá já estão vendendo o segundo andar da terra lá você tem grileiro lá você tem ocupante de boa fé mas lá você tem grande ocupante que está produzindo muita soja com muita tecnologia e você tem os pequenos é próprios pulseiros até hoje nós não priorizamos se vamos começar a regularização fundiária por esses mil e duzentos pulseiros que tem aqui que tem dinheiro do Banco Mundial para isso outro governo quer regularizar a terra dos produtores de soja eu não sou contra a gente regularizar fazendo demarcando fazendo leilão mas um governo do PT não pode regularizar só as terras dos grandes produtores de soja tem que regularizar as terras dos pequenos produtores de soja as terras dos pobres ficam nos baixões que é onde eles fazem a roça dele nós temos um desafio ecológico muito grande porque o uso intensivo de inseticida quando chove desce lá para os baixões e contamina não só a lavoura mas até a pequena criação então um governo de esquerda não pode deixar de ter sensibilidade ecológica tem que ter a nossa marca agora não é a agricultura familiar contra o agronegócio é agronegócio mais agricultura familiar ou o contrário a agricultura familiar mais agronegócio senão nós não vamos governar a nação ninguém governa a nação hoje sem o agronegócio agora o que a gente não pode é governar só para o agronegócio então isso tudo me preocupa eu tenho 69 anos vou fazer 70 no ano que vem os 40 anos de PT é continuo com os mesmos ideais continuo acreditando nos mesmos valores mas tem uma tristeza talvez eu não veja em vida o que eu gostaria o que eu achava que ia haver e é que eu ainda vou viver muito ainda vou viver muito mas eu gostaria de ver eu digo para os trabalhadores rurais lá da minha cidade que a gente agora está fazendo um projeto lá de incentivo a criação de caprino para o comércio para um abatedouro para vender rapaz o PT só vai terminar essa sua etapa quando cada caboclo aqui cada quem tem aposentadoria ajuda a Bolsa Família ajuda um pouco mas é renda ele tem que ter 3 mil de renda independente da aposentadoria então essas coisas continuo me preocupando e eu acho que nas nossas reuniões a gente ainda tem algum espaço para debater essas coisas mas nas nossas ações o espaço está pequeno porque a urgência eleitoral fala mais alto bom é um pouco isso aí que eu tinha na hora que eu o espaço não 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 né eleitoral não eleitoral não é um pouco que eu não que eu não